Oi meninas e meninos, vamos para mais um vídeo. Estou cheia de pelos. É a vida de mãe de pets. E vamos lá. Eu agora, ultimamente, eu tenho deixado os vídeos programados. Então até eu deixo um mês programado. Então eu passo, às vezes, semanas sem vir aqui gravar. Porque está bem melhor para mim. Eu já deixo tudo programado, a capinha toda feita e tudo mais. E aí fica bem mais fácil, sabe? Ó, vou usar o adstrigente. Adstrigente? É ácido com o adstrigente da Dermachem, tá? Eu estou usando ele, obviamente, até acabar. Então, gente, aí eu estou fazendo isso agora. E está dando super certo. Porque... Voltei com o vídeo de mercado. Eu sei que vocês gostam. Já voltei. Mês que vem tem mais. Estamos quase no final do mês. Tem um negócio que eu quero falar para vocês também. De um produto de cabelo. Eu vou gravar um vídeo, eu acho, falando. E, assim... Se der certo, gente... Se der certo, não. Eu dei uma molhadinha numa mecha. Eu vou falar para vocês em outro vídeo. Porque senão não vai ter conteúdo para outro vídeo. Eu vou passar aqui o sérum da... De greso, de coezima Q10. Tá? Esse sérum é muito bom. E, assim, ó... Ai... Tem que abaixar aqui. Deixa eu subir esse espelho. Pronto. Só que eu estou sentindo que aqui ainda está com um pouco de... De... De negócio para óleos. Óleos. Passa mais um pouquinho, gente. Então, gente. Tá um bafafá, né? Na internet aí. Esses babados aí de... Da trans que... Des... Des... Como é que chama? Dizis... Dizitran... Não sei como é que a pessoa deixa de ser trans, né? Não sei como é que chama a palavra certinha, sabe? Enfim, a mina deixou de ser trans, né? Por isso mais. Eu acho, assim, que hoje tudo tá... É... Bem banalizado, sabe? Tipo... É... Acaba que... Eu sigo várias trans. Eu adoro seguir as trans. Eu acho... As trans, os gays... Eu gosto mais de seguir as trans. Porque eu acho que são pessoas super animadas, apesar das circunstâncias de que a maioria vive, sabe? É... São pessoas animadas de bem com a vida, que não brigam com ninguém, que... Nossa, eu sigo... Tem uma que eu seguia e deixei de seguir por motivos, assim, gente. Políticos, né? Mas não políticos. Acho que foi mais falta de educação mesmo. É... Eu seguia essa menina e... Eu respeito qualquer pessoa que tem divergência política, sabe? Qualquer um. Qualquer um. Não for o mesmo que eu concorde, que eu ache que seja melhor para o país. Tudo bem. Eu sigo pela pessoa, não pela política da pessoa. Eu acho que ninguém deve... Nossa... Peraí. Se você... Gente, eu tô cheia de pelo. Se você gosta do conteúdo da pessoa... É... E ela não... Tipo assim, você gosta do conteúdo, ela te anima e tudo mais. E ela é uma pessoa que... Não sei, gente. Você gosta do conteúdo animado. Um exemplo. Eu sigo a Thalesa. Thalesa... Acho que era hoje. Não sei o nome dela. Completo, mas é a Thalesa. Ela é ótima, assim. Eu adoro os... O conteúdo dela. Ela mostra a realidade e tudo mais. E a Thalesa, ela... Vou passar isso aqui mesmo. Ela... Não tem a mesma opinião política que a minha. Mas... Ela... Ela... Não... Quer enfiar. Sabe? Ou ela abaixo. Das pessoas. E daí tem uma pessoa que... Ela convive lá. Ela mostra o dia a dia dela e tudo mais. E tem uma pessoa que ela convive... Que... Convivia, né? Não tão morando mais juntas. Que essa menina... É... Tipo assim... Xingou, ofendeu... Outro... Ou... As pessoas que... Tinham outro partido político. Sabe? E daí eu já acho que isso é errado. É... As pessoas pensam diferente. Se ninguém pensasse... Se todo mundo pensasse igual, o mundo ia ser chato. Então... É... Eu falei... Eu parei de seguir essa outra pessoa, né? Eu falei... Pô... Não precisa xingar. Né? Não precisa xingar. Não precisa... Só... Você tem a sua opinião. Não precisa. Eu acho que quando parte pra ofensa. Pro xingamento. Perde a razão. Sabe? Perde a razão. Ela me bloqueou. Eu já tinha deixado de seguir mesmo. Então... Tanto faz. Não faz... É... Nem ela faz questão da minha presença. Nem eu faço questão de segui-la, né? Ai, gente. Eu esqueci... De umedecer a esponja. Vou sem esponja mesmo. Ó. Passei o... Passei esse aqui. É o... Proxido Solada L'Oreal. Tá acabando já. E passei esse creme noturno. É noturno, né? Eu tô usando de dia. Da Forever. Veio de... De vitamina B5. Extrato de... Tri... Que é isso? Não sei. Camomila. Germim de tri. Agora eu vou passar um primer. Vou usar esse aqui, ó. Que é um da... Cara, que primeiro... Da... Aqui, ó. Da Ludurana. É esse aqui. Pra minha HD. Então eu vou usar. Enfim. Aí... Gente, eu passei... No cabelo, tá? Proteto solar. Ah, é bom também, né? Proteto no cabelo. É ótimo. Enfim. Aí eu não... É... E daí tem outra menina... Essa outra menina aí que tá no babado de destransicionar. Acho que é assim que chama. Ela... Eu não seguia. Não sabia de nada. E daí, gente... Algumas trans... Estão, tipo... Ofendendo a escolha da pessoa. Às vezes é a própria escolha da pessoa. Aí fala... Não, não é. Fizeram a lavagem do celebrão. Ninguém tá vindo lá pra saber, sabe? E tão fazendo a mesma coisa que alguns crentes, alguns evangélicos, porque não são todos. Tão fazendo a mesma coisa que alguns evangélicos fazem. Que é... Se não tá do meu lado, eu vou xingar, eu vou ofender, eu vou fazer o que for. Então, tem alguns trans que estão assim. Não precisa... É... Concordar. Não precisa... É... Tá ali... Concordar com o que tá fazendo. Mas também você não precisa ofender, sabe? Aí começam... Estão ofendendo a menina lá. Quem não é mais menina. Que agora voltou a ser homem, né? E uma coisa, assim, que alguns falaram que eu até concordo. É que isso... Inclusive... Deixa eu escolher a base aqui. Gente, eu vou usar uma base que... Assim... Eu não... Faz tempo que eu não uso, que é essa aqui da Natural Una. Ela tá um pouquinho escura pra mim. Ela ficou médio 24. Mas eu vou aplicar ela... Aqui. Eu vou passar um pouco... Não vou nem aplicar na plaquinha, que eu tô com preguiça. E vou passar um pouco aqui do... Negocinho aqui da La Roche. Então, voltando. Acaba que eu acho que... Hoje em dia, muitas... Que assim, pelo que eu vejo, das trans que eu sigo, é muito difícil. E muitas... Infelizmente, trabalham na rua, sabe? E isso, elas não querem. Elas não querem trabalhar na rua. Só que assim... Falta muita oportunidade, né? De... Ó... Já tá bom aqui, eu vou passar. Falta muita oportunidade, assim, pra elas. E tem umas que ainda conseguem se manter. Outras não conseguem se manter com esse valor. Que... Que ganham numa... Uma carteira assinada, sabe? E realmente, é um valor muito baixo. E oportunidades... Pra trans, assim, ganharem... Salários bons e tudo mais. Mas... A maioria das vezes não tem, né? Não dão a oportunidade pra elas. Por preconceito. Porque tem umas que são... Super capazes. E tem umas que vão pra zoar mesmo. O que aconteceu com aquela pessoa que se diz trans... E queria entrar no banheiro... Feminino, só que assim... Era... A pessoa tava... Barbada, gente. Cheia de pelo no... No... Nas pernas, nos braços. Barbão, assim. Um barbão, bigodão. E a pessoa queria entrar no banheiro feminino. Aí eu já... Eu já acho que isso aí não é trans, não. Eu não tenho lugar de fala. Só que eu posso dar a minha opinião. Sim. Porque na hora de... É... Eu acho assim... Tem certos assuntos que mesmo você... Nossa, gente. Gostei de saber. Mesmo você não tendo lugar de fala... Você pode dar opinião. Porque na hora de pedir ajuda... Pra... É... Apoio. Na hora de pedir apoio... Vem pedir. Pra quem não tem lugar de fala. E na hora... De... As pessoas que dão apoio... Darem sua opinião... Às vezes não querem. Não tô falando no caso das trans, tá? Tô falando de assuntos em geral. E assim... Aí acaba que... Deixa eu ver aqui, gente. Aí acaba que... É... Voltando lá pra trans. Do banheiro. Aí ela falou... Gritando e ofendendo a mulher. Porque... A mulher falou... Cara, você tá barbado. Como é que você... Quem tá no banheiro feminino? E tal. E ele, tipo... Gritando e lá e berrando. Acho que vocês viram esse caso, né? Aí acabou que... Até muitas trans... É... Concordarem e tal. Porque... A luta das trans... É... Tipo... Elas... Querem mudar... Tipo... Colocar um peito. Colocar um peito. É um troféu, assim. Pra elas. Sabe? É... Tipo assim... É um... Um... Uma mudança de vida. Colocar um peito. Sabe? Pras trans. Gente... Vou usar o corretivo. Eu tô usando todo dia esse aqui. Tô usando ele pra acabar mesmo. Ele é bom. Mas eu uso ele basicamente todos os dias. Esse aqui é o da Mica Rocha. Então, gente... Ai... Meu Deus. Uma vida de pelos aqui. É... Eu tirei o dosador, ó. Pra usar ele todo. Eu acho que tudo tem que ter respeito, sabe? Tudo tem que ter respeito. Independente da sua escolha. Eu posso... Não concordar, tipo... Com gay, com não sei o que. Com trans. Mas eu tenho que respeitar. A escolha da pessoa. Respeitar não vai fazer você virar um gay ou virar uma trans se você é super contra. Só vai fazer você... É... Respeitar aquela pessoa. Como pessoa. Como humano. Sabe? Como humano. Ninguém é obrigado a virar gay ou virar trans. Até porque isso... Pelo que eu noto, é... A maioria, pelo menos... Já nasce. Não vira. Já nasce. E... É uma escolha... Não é uma escolha, né? Só nasce. Você acha que a pessoa vai escolher trabalhar na rua? Com... Com gente feia. Gente fedida. Gente porca. Se submeter a... A coisas. Sabe? Ninguém... Ah... Fez essa... Tipo assim... Nossa... Tô afim. Não é assim também, né? Gente, vou passar o... Corretivo? Não. Já passei. Passar o blush. O blush não. Contorno. Vou usar um cremoso. Faz que... Porque eu não passo nada cremoso. Ó. Esse aqui de sempre... É da Blanca Varys. Hoje eu vou usar um brilhinho... Isso aqui, ó. Um brilhinho da... Acho que tá um mais em cima, outro mais embaixo. Vai ficar esse mesmo. Vou espalhar com esponja. Geralmente eu espalho com pincel. Mas eu... Vê se dá certo com esponja. Prefiro com pincel. Então... É... Aí tá uma abafafá aí sobre esse assunto. Também tem um assunto aí da... É... Como é que se chama? Raluca. Não sei quem é Raluca. Nunca vi na vida. Tá o maior Aue. Não sei quem é, gente. Esse pessoal novo assim. De TikTok. De... Eu não sei quem é, cara. Acho que eu tô ficando velha. Acho não, né? Já passei dos 30, ó. Mentira, gente. Passei dos 30 faz tempinho. Mas também não é... Ó, nossa. Tô mais pros 30 do que pros 40. Ainda não passei dos 35. Mas tô perto. Enfim. É isso. Vou passar agora o... Ok. O que que eu vou passar? O blush cremoso. Eu comprei um blush... Novo. Esse aqui, ó. Eu já tenho esse aqui da Boca Rosa, que é o Bite. Que ele saiu de linha. E daí... Eu comprei esse aqui ontem. Que é o Pixel. Que é um rosa bem cheguei. Da Boca Rosa também. Só que... Eu vou passar o da Xiglam. Vou passar o da Xiglam. Porque esse aqui eu vou deixar pra gravar. Depois que eu gravar o vídeo aqui. Tem o da Xiglam. Tem o da Bruna. Que eu tô usando. Da Xiglam. Então, vou passar esse aqui. Que é o... Risky... Não. Risky. Risky. Business. Acho que é isso. Tem também o da linha Peach. Da Too Faced. Gente. Quero fazer uma maquiagem só. Com o Too Faced. Que eu achei esse babado. Eu fiz só com Bruna Tavares. Vou de novo aplicar aqui, ó. Esse blushzinho. Espero... Vou passar bem leve assim. Que eu espero que realmente ele não manche. Porque da outra vez eu achei que manchou. Ó, gente. Não. Comigo ele sai a base. Não sei o que acontece. Que comigo sai. Diz que não sai. Mas comigo sai. Aqui, ó. O ponto. Um, dois, três. Então, o certo é passar na mão. E espalhar depois. Eu queria tanto que tivesse dado. Não sei o que acontece. Eu ia comprar mais dele. Eu tô desistindo. Tem outro da Shiglan. Que é esse aqui. Da Frida. Que é bom. Vou passar esse laranja aqui por cima. Esse aqui é bom. Esse aqui... Meu Deus do céu. Não sai base. Não sai nada. Esse aqui realmente é bom. Olha esse aqui. Laranjão. E eu peguei só um pouquinho. E ele tem uma textura meio que em pó, sabe? Olha isso, gente. Olha que blush lindo. Esse aqui dá pra você passar... Tipo... No... Com a pele selada. Aqui a pele nem tá selada. Vamos lá. Agora eu vou passar um pozinho. Que eu tô usando a vida toda. Que é esse aqui da Bruna, né? Não, gente. Vou passar o da Bruna. Ah, vou passar o da Bruna hoje. Tô aqui já, né? Ó. Sei lá. Nossa, cheio de pelo, gente. Uma vida de quem tem Akita... É uma vida de pelos, tá? É uma vida assim. De pelos. Você não quer ter pelo? Não tem um Akita. Inclusive, meu vídeo do Akita aqui faz o maior sucesso. E... Tem algumas pessoas que parecem que tem Béfici. Sei lá o que acontece. E não entendem o vídeo. Que eu fiz um vídeo aqui. Eu fiz um vídeo aqui, de Akita. Aí eu falei... Cinco motivos para não ter um Akita. E fiz outro vídeo. Cinco motivos para ter um Akita. Cinco motivos para não ter um Akita. Tem mais de cento e poucos mil visualizações. E cinco motivos para ter um Akita. Tem uns cinco mil. Aí as pessoas se apegam aos cinco motivos para não ter, né? Ó, gente. Ficou um buraco aqui, ó. Um, dois, três. Então... Só comigo que não funciona. Agora, esse da Frida é mara. Agora eu vou passar um... Acho que eu nem vou passar blush. Eu vou passar... Geralmente eu reforço, né? Não vou passar, não. Vou passar um iluminador. Hoje eu vou usar esse aqui da Burka Rosam. Eu tô amando esse iluminador. Vou passar esse aqui do meio. Eu não sei se tem nome. Se tem, se não tem. Mas, ó. Ele é bem... Bonito. Eu acho, viu? Que ele lembra um pouco do da... Beca que eu tenho. É bem bonito. Ai, esse aqui tem cheiro de chocolate. Olha esse aqui. Cheirinho de... Choco. Eu lembrei da Thales. Ela fala choco. Aí ela fala outra coisa que eu não posso falar. Bruminha. Eu vou passar? Essa aqui. Vermelha. Frutas vermelhas da Fenza, tá? Muito boa. Gente, eu vou gravar o vídeo do cabelo também. Cadê meu? Tá aqui. Ó, esse aqui é meu... Leque. É um calendário do tio Cici. Cidene Oliveira. Olha, gente. O blush... Nossa, esse blush da Shiglan é muito lindo. Sério, da Frida. Muito perfeito. E é bom você levar esses blushes, assim, cremosos em viagem. Porque não quebra, né? A chance de quebrar é menor. E... Daí você não... Não tem perigo. Agora, eu quero passar, gente, uma... Sombra líquida. Faz tempo que eu não uso. Eu lembrei ontem que eu não usava. Ah, eu quero falar também pra vocês a resolução do... Eu vou até... Eu acho que eu vou fazer um TikTok. A resolução do blush... Do... Problema do blush da... É... Ana Paula Massal. Que deu bom, depois deu ruim. Eu vou usar esse aqui, ó. Que é muito bom. É da BT21, do BTS. Esse aqui é uma sombrinha, um pigmento líquido. Chocolate cake. Tá? E ele é... Ele é bem facinho de... Esfumar. Vou passar aqui na pálpebra. E vou esfumar. Pelo menos, quando eu passei da outra vez, foi fácil. Não sei agora. Não sei como é que vai ser. Ó. Marrom. Eu não sou muito de usar sombra marrom assim. Ó, você vem aqui, ó. Olha que facinho de esfumar. É um pouquinho, né? Mais escuro, só que meio o tom de pele. Mas olha como fica lindo. Só o... Nossa, eu amei. E esse aqui, eu usei pouquíssimas vezes. Se colocar um... Um glitter por cima, também. Fica mara. Só pro dia a dia. Olha que bonito. Pro dia a dia. Não faz buraco. Bem bonito isso aqui. Eu só tenho essa cor. Mas ele na Shopee, super baratinho, tá? Esse aqui eu comprei na Shopee. Paguei, sei lá, menos de 10 reais. Olha, gente, que bonito. Natural, bonito, gostei. Agora eu vou usar a sombrinha aqui em cima. Que daí, ó. Só um esfumadinho de leve. Esse aqui é da Dududa, né? Que eu tenho há mil anos. Você já conhece esse aqui. Esse aqui não acaba nunca. Eu tenho já um milhão de sombras parecidas. Mas essa aqui... Não acaba nunca. Sim, outra coisa. Fiquei doente. Inclusive... Acho que é outro tema pra eu gravar no TikTok. Fiquei doente. Gente, eu vou acabar esse vídeo aqui. E daí eu vou terminar os outros só no TikTok. Que daí... Não fica muito grande aqui, sabe? Mas é isso. Vários assuntos aleatórios. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Vou terminar o vídeo lá na outra rede. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau.